Rampizinho, filé, difusor de escapamento naquele pique, o bagulho ficou rojão Ah, esses pipocos na troca de marcha é muito louco, mano Ó, eu vou falar pra você, hein, isso aqui ficou da hora, hein Nossa Tá doido, 200 mil quilômetros, mano, 200 mil quilômetros Você liga Você é louco, moleque Já estamos de dentro aí do pizinho, com 129 cavalos na roda Ó só, na subida, que é a subida da pista de teste do Benga TV Salve, salve, bengados e bengadores, beleza Bora pra mais um vídeo no YouTube aqui dentro da oficina do Benga TV Especialista absoluto em Volkswagen Esse aqui é o meu upzinho, que a gente está desmontando o motor Pra colocar um motor do zero, porque ele atingiu 178 mil quilômetros E não foi bem cuidado assim como eu tenho a experiência desde quando eu abri a oficina Eu dei esse carro desde 2017, então o motor do Smurf não rende mais a mesma potência Do que a gente está acostumado a ver todos os dias, dá uma viradinha, sabe? Olha só como deu a oficina, rapaziada Lotado de Volkswagen, né? A gente tem a confiança do nosso inscrito E hoje vamos mexer em vários Começando aqui, um upzinho que vai chegar pra gente fazer Remap e filtro em moques Eu sempre falo que a ponteira dupla, uma de cada lado, precisa de uma mão de obra da hora Eu vou mostrar porque eu dou no pedinho pra gente dar uma olhada e a gente vai dar uma melhorada Olha o recorte da ponteira E sabe qual que é a marca desse escape, dessa ponteira, desses abafadores? Nova Race O mesmo trampo que a gente faz aqui Por isso que eu falo e bato na tecla Mão de obra Esse aqui é um trampo artesanal Que a gente depois do remap vai subir no elevador pra dar uma girada pro cliente A ponteira ficou muito pra fora e o recorte não tá no padrão do Benga TV Vamos deixar a bala Aqui tem um upzinho que chega pra gente fazer Don't Pipe e Remap Chegou, subiu no elevador a girinha Já tinha Don't Pipe É um cenário entre aspas comum, tá? A gente já viu várias vezes o cliente nem imaginar que tem Don't Pipe O carro tem Don't Pipe Então ele vai manter o Don't Pipe E aí acaba fechando o difusor de escapamento Que vai exatamente aqui, rapaziada O difusorzinho vai encaixar daqui Dando aquele rumo com um monstro No outro elevador, o upzinho fazendo a abertura pra grade frontal Já fiz um tema aqui no YouTube, a site até gostou do jeito que eu falei Ar frio, entra pro ar quente e sai É exatamente essa a ideia, rapaziada Tentar dar uma melhorada aí na temperatura de motor Do upzinho E vai também fazer a regulagem do triangulador Aqui um up que chega pra turbina já stage 3 Só que não é uma turbina que a gente está acostumado E aí desde o agendamento A gente é claro e transparente Quando não é uma turbina nossa A gente não sabe o padrão de instalação A gente não sabe quanto de pressão essa turbina aguenta Então é tudo uma novidade pra gente também A gente vai passar o mesmo arquivo stage 3 Que a gente passa em todos os ups que vocês viram aqui no YouTube Agora se vai aguentar, se a turbina vai quebrar ou não A gente não pode garantir porque não está com a nossa turbina Então isso já é avisado desde o agendamento E eu já quero avisar no vídeo também Porque isso vai acontecer algumas outras vezes O cliente procurar a gente De uma turbininha ousada Colocar no up e vir fazer o acerto pra gente Vamos passar o mesmíssimo acerto Dos 41 up stage 3 que a gente fez nesse ano E agora vamos pro 42 Nem sei falar o nome 42 42 42 É isso aí 42 42 Up stage 3 Vamos rezar e torcer que essa turbina não quebrar E vamos andar mais, rapaziada Essa é a oficina do Bem na TV Esse é o nosso jeito de trabalhar Transparência sempre Preto no branco Não tem medo Chama a gente que a gente vai dar aquele entendimento padrão Fechou? 19-999823-239 Estamos em Campinas na Avenida Ando com os 1-24-53 E somos viciados no ex-barrant Vamos pra cima começar a mexer em mais um 102 cavalos na roda É a potência que mediu esse upzinho Que é aquele upzinho com recorte que iremos arrumar aqui na oficina do Bem na TV Abastecido na gasolina Então veio uma potência boa por estar na gasolina Dona Sati tá dentro do upzinho que já chega com a turbina stage 3 E agora a gente vai fazer outra observação, tá? Vamos fazer outra observação Sati, quantos quilômetros esse up tem? O cliente falou pra mim 200 mil km É sério? Vamos ver, deixa eu ver, como que mostra aqui? Deixa eu ver Ai, 204 mil E o cliente fala isso pra mim com um sorriso de orelha a orelha Ó, meu, eu tenho 200 mil km, viu? Falei, meu Deus do céu 200 mil km 200 mil km é uma turbina A gente não tá acostumado a usar Mas é tudo certo Que dê tudo certo Rapaziada, aqui vai ser realmente uma experiência nova Acho que é o primeiro stage 3 que a gente faz com mais de 200 mil km Eu postei um vídeo recentemente do up do japonês Com 190 mil km Com a nossa turbina que atingiu 177 cavalos na roda Naquele calor do capeta que tava fazendo Aqui é totalmente ao contrário É um up com mais km Uma turbina que não é nossa Já tô avisando porque se der ruim eu vou ter que dar posição no vídeo Mas rapaziada, essa situação de 200 mil km Com uma turbina da HP Turbo Que a gente coloque aqui, o carro filé Aguenta, tanto é que eu já mostrei pra vocês Mas agora 204 mil com uma turbina que não é nossa Eu só posso orar por esse carro Ó, Deus, meu pai, abençoe esse motor Em nome de Jesus, amém Vai dar tudo certo E vambora pro stage 2 do upzinho lá, rapaziada Vamos nessa O Fafá tá rindo, né, Vavá? Depois sobra pra você trocar a turbina aí, Vavá Vamos pra cima Aí rapaziada, vamos ajeitar esse upzinho Na ponteira e também na potência 102 cavalos na roda Com gasolina original Vamos ver agora com o remap do Benga TV Sim Então Tchau, tchau. Tchau. Já estamos de dentro aí do pizinho com 129 cavalos na roda. Olha só, na subida, que é a subida da pista de teste do Benga TV. Eu gosto de mostrar na subida, na reta, na descida, para mostrar todas as situações real e passar um bagulho aí transparente para o inscrito. A gente falou que o escape precisava ser alterado. Quando está passando em lombada, estou sentindo um barulho. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas está fazendo um barulho pegando o escape, rapaziada. É o que eu falo para vocês. O escape da Nova Race, ele é perfeito. As ponteiras são lindas, o longo é bala. Mas nada adianta esse escape da Nova Race perfeito com uma mão de obra ruim. Uma mão de obra que não consegue posicionar os abafadores corretamente. Uma mão de obra que não consegue fazer o recorte corretamente. Isso aí vai se traduzir num recorte feio. Olha o barulho que está fazendo, mano, do escape batendo. Não, não dá não, não dá não, rapaziada. Vamos ter que alterar. A gente vai ter que pegar, colocar no elevador, posicionar bonitinho esses abafadores, refazer o recorte. Porque, mano, barulho em escape é um bagulho muito ruim, muito ruim. Mantém o escape original, mas não coloca um escape aí que vai ficar fazendo barulho. Eu digo barulho batendo, não barulho do ronco do carro. Agora não pegou na lombada, mas não dá, mano. A gente vai ajeitar esse escapezinho aí. Vamos deixar a bala. A potência está ok. Da hora. Mesmo na gasolina fica rojão. Bora voltar para o cinema. Termina um up e vamos para outro. Esse aqui abastecido no etanol, atingiu 104 cavalos na roda, potência que a gente está acostumado. Upzinho completo, bonitinho, que vai receber agora o nosso remap. Bora para mais um stage 2, fez o difusor também, difusorzinho online. É legal pegar a base acelerando parado, que não tem o controle de largada, não tem o hard cut. A gente já vai mostrar aí piadinha na turbina, potência e muito mais. Enquanto vai passando o mapa aí no upzinho laranja, que eu filmei agora para vocês, chegou o Polo TSI para fazer downpipe, difusor, mole esportivo e o remapzinho do Benga TV. Então o catalisador já saiu fora, lá na boca da turbina não tem nada. Original, vem o catalisador que fica preso ali. Modificado, a gente tira o catalisador, vou lá, vou dar um pab, que vai ficar preso ali. E aí encaixa aqui no abafador, num padrão sem difusor. Como ele vai colocar o difusor, vai ter o difusorzinho aí no meio para fazer aquele ronquinho, pipoco, piada na turbina. No outro elevador, a abertura da grade frontal segue a milheta aqui, ó. Estamos abrindo tudo para ficar mais frio e conseguir ter aquele esquema que eu expliquei já em outro vídeo para resfriar todo o conjunto e se comportar melhor. Essa é a oficina do Benga TV, rapaziada. 1.0 TSI a rodo chegando no Polo, no Up, no Virtus, no Nivus. Somos especialistas nesse modelo 1.0 TSI. O número para agendar é 19-999-823-239, fechou? Manda bala, quero ver você aqui na nossa oficina, tanto para manutenção ou modificação. Eu vou mostrar uma tática bacana para você saber dar um pipoco da hora aí com o Remap do Benga TV. Então não é um pipoco infinito, é um pipoco normal, você acelera. Deixa dar esses primeiros pipocos. Pézinho mínimo, rapaziada. Pézinho de princesa na pontinha do dedo, você dá uma cutucadinha no acelerador para injetar o mínimo possível. Para o pipoco não sair, pá, 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 e sim, pá, pá. Monstro finalizado. E temos um resultado final então, 104 cavalos na roda, quase 138 rodas. Esse up está abastecido no etanol, o primeiro do vídeo na gasolina. Tem alguma observação a fazer, mocinha linda do Dino? É o mesmo mapa, a mesma configuração, o mesmo downpipe, tudo certinho, porém um abastecido na gasolina, outro no etanol. O da gasolina mediu 129 rodas, aqui 137. Pizinho, filé, difusor de escapamento naquele pique, o bagulho ficou rojão. Ah, esses pipoco na troca de marcha é muito louco, mano. Modéstia já partiu a certa quase todos, mano. Porque não é um negócio que você vai conseguir fazer sempre, já tem que passar a real. É com o tempo, você vai pegando a manha e mesmo eu que estou aqui todo dia, tem hora que eu não consigo acertar. Mas nesse vídeo eu acertei todos. Esse pipoco na troca de marcha é sensacional. Isso só vai acontecer com o downpipe, difusor e o nosso remap, que aí é o hard cut. Em seis mil giros, deu hard cut, tem que dar uma troca muito rápida, para imitar um câmbio da ESG. Trocou instantâneo, trocou rápido o pipoco na troca de marcha. Mostro. Um upzinho de 204 mil quilômetros, acabou de medir no dinamômetro a potência que chega para a gente. Os carros já tinham um Acert Stage 3, como falou, chega montado, 157 cavalos na roda, 171 no motor. Agora vai entrar o padrão do Benga TV, remap do Benga TV, que eu tenho certeza que vai ficar mais forte. Bom, rapaziada, finalizado com sucesso o acerto, então chega com 157 roda, está indo embora com 173 roda. Eu e a Saty decidimos não colocar o acerto mais brutão, porque senão poderia dar merda, né, Saty, na nossa experiência aqui. Exato, não tem por que a gente querer rodar no limite, limite, limite. A gente está vindo de uma turbina que ali é o segundo dono, já é uma turbina usada, uma turbina da linha 1.4, que a gente não está acostumado a usar aqui na loja. Eu falei para ele, quando você colocar a turbina 180, você volta, que eu faço atualização, não vou cobrar do cliente, desse cliente para fazer atualização e a gente sobe o mapa 185 roda para ele ser feliz da vida. É isso aí, então esse aqui é um remap muito bom, só que a gente tirou um pouquinho aí pressão para justamente aguentar e mesmo assim, mesmo assim teve um ganho de potência de aí mais de quase 20 cavalos de diferença do que chega. E olha a aceleração. A aceleração é bom falar também, rapaziada, de 12.4 para 11.8, esse up chegou acelerando em 12.4 segundos com o remap que tinha com o nosso caiu para 11.8, então o número de aceleração é legal menos, é legal cair. Eu já deixei separado aqui também a experiência de um cliente que chega exatamente como esse, com uma turbina de 1.4, colocamos o nosso mapa padrão, olha como que terminou a experiência do cliente que fez na concorrência. Não aguentou uma puxada, em dinamômetro mesmo o cliente quebrou essa turbina e eu mostro tudo isso, rapaziada, para a gente passar um conteúdo transparente para vocês. Com um acerto brutal que a gente tem de 180, que a gente já viu render até 191 cavalos na roda, a gente garante que não vai quebrar a turbina e vai rodar perfeitamente aí com 1.8, 1.9 de pressão, fechou? Graças a Deus deu tudo certo, podemos dizer então que já fizemos agora o Stage 3 num up de mais de 200 mil quilômetros. Nosso recorde era 190 mil quilômetros, está quebrado o recorde, 204 mil quilômetros finalizado com sucesso e não quebrou, graças a Deus. Minha oração é forte, irmão, vocês viram? Deu certo pra caramba. Vamos para cima que tem mais o Polo TS para a gente fazer. Olha, vou falar para você, isso aqui ficou da hora, hein? Nossa! Tá doido? 200 mil quilômetros, mano, 200 mil quilômetros. Para não falar que eu estou mentindo, olha aí, velho, olha aí, mano. Você é louco? Eu estava com um pouco de medo, não vou mentir, mano. Turbina que não é nossa. 100, 100 não, 200 mil quilômetros. Mano, eu vou falar para você, tem uma novidade muito da hora nesse up, olha isso aqui, ó. Se você pegar o câmbio e colocar a sexta marcha, existe. São seis marchas nesse upzinho, velho. Da hora é demais, rapaziada, ó. Vamos tentar colocar. Subi um pouco a velocidade, a IPM, sexta marcha. Olha lá, olha, sexta marcha, mano. No painel não fica marcando nada, né? Porque não tem o comando, né, de sexta marcha. Agora vou colocar a terceira. Aí aparece no painel. Da hora, finalizado mais um. É uma oficina que mexe demais em up, tem que respeitar. Você está doido, velho, referência no bagulho. Finalizou o trampo aqui no upzinho que estava abrindo a grade. A gente mostrou abrindo e esse é o acabamento, né? Não dá para deixar somente aberto. Então a gente coloca aqui essa gradezinha em 3D que imita o desenho exatamente dessa parte do para-choque para meio que parecer o original do carro, original de fábrica. Olha que trampinho filé. Da hora. Finalizado com sucesso. E esse aqui é mais um daquilo que eu falo do trampo manual. A gente vai ajeitar hoje a ponteira do parceiro e aqui está fazendo do zero. Esse upzinho que fez a gradezinha está fazendo do zero com a gente. Uma ponteira dupla aí do mesmo lado. Então agora aquela atenção minuciosa, trampo 100% manual. E aqui eu garanto que vai ficar 100%. Quem precisar de orçamento, estamos em Campinas, na Avenida Anto, Vozuba e 2453. Número para agendar é o 19-999-823-239. Vamos para cima. Upzinho aqui. Finalizado o Upzinho Stage 3 de 6 marchas. Da hora para caramba. Mostrei aí. Primeira vez que eu vejo e ando no Upzinho 6 marchas, hein rapaziada. Da hora demais e bora agora para o Polo. Polo TSI. 1.0 TSI chegando a roda na oficina do Benga TV. Especialista nesse motorzinho que a gente conhece bastante. Tanto de ter o carro, quanto fazer em carro de cliente. Temos aí o resultado do Polo TSI original abastecido na gasolina. 103 cavalos na roda, quase 104 dentro do que a gente está acostumado a ver. Agora vamos passar aí o mapinha nesse Polinho que está maravilhoso com esse painel, que é o mesmo painel do Geli, hein? É equivalente ao Geli. É equivalente ao Geli. A gente precisa fazer urgente o VCDS para mudar o layout. Mas é muito louco. Bora partir agora para o Stage 2. Olha aí que beleza. Polo TSI finalizado. Ronco muito louco, Pipoco presente. Vamos conferir a potência agora. Polinho 125 cavalos na roda. Bão demais, forte, abastecido na gasolina. Lembrando que é um mapa flex. Você liga. Você é louco, moleque? Cara, o Polo TSI fica bom demais com o remap. Isso porque está na gasolina, viu, rapaziada? Esse carro aqui no etanol vai ficar mais forte ainda. Tem que ficar mais brutão ainda. Você é louco. É isso aí, cara. O motor 1.0 TSI é monstro. Eu mostro para vocês todo dia que é monstro. O com câmbio automático, ele é um pouquinho menos monstro. Ele vem um pouquinho mais capado. Sabe como resolve isso? O remap do Benga TV. Só falta você aqui na minha oficina. Está o efeito difusor. Esse ronco alto que você está olhando no fundo. Mas incomoda, né? Andando de boa incomoda. Não tem jeito. Então, quando você desliga o difusor do Benga TV, monstro. Já era. Originalzinho. E mesmo acelerando, ó. Filé. Filé do filé. Vamos finalizando mais um vídeo no YouTube. Mais um conteúdo monstro. Mais um dia que a gente faz um monte 1.0 TSI finalizando no Polo, fechou? Espero que tenham gostado do conteúdo. Solta o like e aquele abraço. Bengados e bengadores. O que você vai fazer agora é um vídeo no Facebook. Você vai fazer um vídeo